Música 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 Siraqeisa variyah humayya Muzhni têru variyah humayya Ahimurimayya ho Kaa hawaan si ailuu kaa hawaan Jalun hundreds ho raun Kamaerus ayinir magta Bada thaji gaiinir magta Anjay mole bhagtah Elay Mازalimai O que é isso? Se inscreva no canal. Ahimorimaya ho, amitaca ranke sewa karabhora Chori dehu rai ari magta, chori dehu pai ari magta Amém, 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 amém Que é o meu amor... Que é o meu amor... Que é meu amor... Que é o amor... Equei aathe bharia re magta, koiya aathe paniya re magta, ahi mori magta re, Dúdúhá te pânia na píyá a inúho rá Paniyá a píyá o lére baghita Píyá a rá júra o lére baghita start témarclers Why won? Píyá a rá júra t!" Píyá a rá júra a mě ér ansa